Olá pessoal, meu nome é Fernando, eu falo aqui da loja Canivete da Roça. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os nossos kits de afiação de facas, de afiação de lâminas, que nós disponibilizamos aqui na nossa loja. São vários kits, contendo itens diferentes em cada um, mas sempre com o objetivo de proporcionar a você a melhor experiência na afiação das suas lâminas. Nos nossos kits, nós usamos aqui a pedra da Carborundo de dupla face, combinada dupla face, onde ela tem aqui do lado mais áspero, do lado mais grosso, a granulatura 120, e do lado mais fino a granulatura 320. É uma pedra, vamos dizer assim, de início, quando você vai começar a afiação da sua lâmina. Se a sua lâmina estiver com o fio de corte muito avariado, você, às vezes, vai precisar de um desbate mais agressivo, aí você usa o lado mais grosso da pedra. Mas se a sua lâmina apenas está sem o corte, está cega, então você pode utilizar direto a parte mais fina, com a granulatura mais fina. Nesses kits, nós sempre também colocamos a chaira. Nós disponibilizamos aqui uma chaira gaúcha, que nós trazemos lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. É uma chaira muito boa, né? E é uma chaira lisa. Uma outra pedra que a gente utiliza nos nossos kits é a pedra 400, também da Carborundo, né? Que é de óxido de alumínio. É uma pedra que eu gosto muito dela, né? Ela deixa uma aspereza menor no seu fio de corte. Um outro item disponibilizado nos nossos kits é o estrope de couro, que, aliás, é fabricado aqui pela nossa própria loja, né? Canivete da Roça. Que, em conjunto com a pasta de polir verde cromo jacaré, né? É uma pasta de óxido de cromo, você vai fazer o polimento do seu fio de corte para a gente alcançar aquele tão desejado corte navalha, né? Então, pessoal, os nossos kits, eles são compostos por itens que vão te proporcionar a melhor experiência na sua fiação. Eu, por exemplo, considero, assim, que a fiação tem três, vamos dizer, três fases, né? Que é o desbaste, que é a construção do fio de corte, o alinhamento e o polimento. Com as nossas pedras temperadas com vaselina ou sem temperada, né? Utilizando essa técnica, você vai fazer o desbaste da sua lâmina, você vai construir o fio de corte, né? E no final, ela já vai estar afiada, ela já vai estar cortando. No segundo processo, que é o de alinhamento, é onde você vai utilizar a chaira. Porque quando você faz a afiação na pedra, você desbasta a lâmina na pedra, no fio de corte fica ali o micro serrilhado, né? Então, a chaira vai fazer com que esses micro serrilhados se alinhem. A chaira vai alinhar o seu fio de corte, deixando ele mais macio. Se você estiver testando o corte da sua lâmina numa folha de papel, por exemplo, no som do corte da folha após a utilização da chaira, você já vai perceber um som diferente, um som mais macio. E a terceira etapa, né? Seria o polimento desse fio de corte, onde no estrope, né? Você vai fazer o polimento ali da sua lâmina com a pasta de polir jacaré, né? É onde você vai pegar esse fio de corte e vai deixar ele lisinho no polimento. E esse fio liso, já alinhado pela chaira e liso, vai te proporcionar o corte macio, né? Você passa ali na peça de carne, ele corta macio, né? Você passa no pelo do braço, assim, ele corta igual navalha, né? E é onde você vai conseguir o fio navalha. Então, os nossos kits são montados para que você tenha essa experiência. Desbaste, alinhamento e polimento. Que, na minha opinião, na minha experiência, é a melhor experiência para você ter um excelente fio de corte, né? E alcançar o tão desejado fio navalha. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi para apresentar os nossos kits, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!